E aí, seus vizinhos com moto que quer interromper o vídeo dos outros fazendo barulho com escapamento Como que tu tá hoje? Querendo tomar um na fuça? Talvez sim ou com certeza, vizinho? Vamos que vamos! Vamos pro vídeo de reação de hoje Estamos aí no canal do Rimo Entre Rimas Eu já falei pra vocês várias vezes desse grupo aqui pra vocês Já indiquei música, já fiz reação, já falei no meu Instagram Então se você não tá sabendo, acessa o link aí da descrição do vídeo de reação Que é o link original do canal deles e confere todos os trânsitos porque são muito buenos, ok? Ok! Vamos fazer reação, olha aqui, vamos ler aqui pra gente entender O EP Nova Era, a gente vai fazer reação da faixa 5 Que chama, chama no problema, produção Freezing nos Beats Embora, peraí, ok E play! De Teneri direção, baile, pega style, a bondade com uma preta na garupa E o funk explodando os graves Ó, ó nós passando caraca Dando risada e dubar Em vez do outro já sai Sua cala já cai Cash em cash no meu bolso Oro, oro no pescoço Cash em cash no meu bolso Oro, oro no pescoço Só pra todo meu esforço Ainda é pouco Em busca do dor E a Z.O. é o dor Quem nós gosta de gastar Olê só se for o pemba Envolveu com bonde vai pirar A novinha não quer parar Quem nós gosta de gastar Olê só se for o pemba Envolveu com bonde vai pirar A novinha Chama no problema Chama no problema Chama, chama, chama Chama no problema Chama no problema Chama, chama, chama Chama no problema Chama no problema Porque o destino já tá premeditado Cês tão impedido Nós tá bem posicionado Nasci pra fazer minha cara Não nasci pra ser encarado Nem conhecimento na quebra Vida de atleta Fiquem alerta que os menino tá passando O papo já foi dado O dedos aperto E é papo de contar Os malote esse ano Se eles pensarem que tá na mão A mão escuta Correndo mais que jaguar Minhas notas já Guardo no bolso Subra com o bolso Surta é triste Bicho eu quero mesmo Subtejo Então quero Mãe de fruta Eu quero do lado Porque se eu sou Novo de veneiro Enquanto técnico Nem fica preocupado Não sou bem mais do que eu posso É tudo nosso Eu faço Eu não espero No banco na frente Eu já quero Vamos passar E do zero O som bate nas caixas Bate na mão E tá tudo sincero Sem pipo Paz que tá lero Faço pra nós Original Vero, 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 Vero É, Vero tudo isso Eu sei pelo que eu vivo Família, saúde, money E os amigos Esse é meu incentivo É nisso que eu insisto A vida é nós A quem fala é eles E no game é nós que eu invisto Hey, hey, hey Chama no pro 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 Chama, hey, hey Chama, hey, hey Chama, hey, hey Chama, 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 chama Tô passeando nesse beat Gozinho a minha mão Passeando no corpo dela Chama o corote de canela Que ela vem pra passarela Mas tá tipo a melhor fera Eu já cansei de avisar Quero tudo muito bem Joga pro alto Só garrafa Deixa tudo como tabaco Pode que gostar também Fumando tabaco na noite Só valida de lemon blend Joga um rancho Pra deixar ice Pergunta que eu sei onde vende Pega a dica, pinto, tripa, bola, solta, fina, coisa fina que ela vai ficar maluca Chama no problema, coxigui com a energia, muito drink, muito topa na sua bunda Quer weed? Me chama Quer drink? Me chama Quer suje? Me chama Me chama Me chama Um problema Um problema Me chama Um problema Cê ama Ama, 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 ama Que imposto Que imposto Maravilha Olha lá Seguindo o trampando Eu já fiz a reação dessa música Essa música é muito foda Se você nunca ouviu Se você nunca ouviu, não conhece Te indico a ouvir A técnica Voz Veneiras Desilusão Veneiras Desilusão Igura Beat Freezing Nos Beats Gravação Purple Ink Mixagem E masterização Look VSLK Capa E ilustração Lab 13 Lyric Vídeo DT11 Produções Vamos falar do EP A primeira música chama Tamo Sem Freio A segunda Chama Goles A terceira Chama Quem diria A quarta Jet Love E a quinta Chama no problema A quinta A quinta é isso mesmo Chama no problema Que é que a gente fez reação aqui agora Então você acessa O link aí da descrição Pra você ouvir as outras Beleza Escuta Seguindo o trampando também Que eu falei e repito Eu fiz reação E é muito boa Eu indico Eu gosto muito daquela música Começa cantando aí Foi o Gura E ele fala aqui Com a preta na garupa E o funk strondando os graves A nós passando carai Dando risada em Dubai Invejosos Já sai Que sua casa já cai Cash 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 no meu bolso Ouro ouro no pescoço Essa parte ele veio fazendo Pausano Sabe Teve bastante mudança de flow Durante a música Porque é mais de uma pessoa cantando Eu achei isso muito legal Ficou uma coisa bem dinâmica Assim sabe Eles mudaram bastante o flow Depois veio o Veneira E ele fala Então chama Chama no problema Que é o nome da música O destino já tá premeditado Vocês estão impedidos Nós tá bem posicionado Pegou a ideia aí Nasci pra fazer minha cara Não nasci pra ser encarado Essa ideia foi muito foda Nasci pra fazer minha cara Não nasci pra ser encarado Reconhecimento na quebra Vida de atleta Fica aí em alerta Que os meninos tá passando O papo já foi dado O play Nós aperta E é papo de contar os malotes Esse ano Truta é peixe E peixe eu quero no bolso Capitou? Peixe eu quero no bolso E treta eu quero longe E truta eu quero do lado Porque se é Zulu Guri Veneira em campo Técnico nem fica preocupado Depois pra fechar Veio o Zulu Que cara Foi muito sinistro Ele chegou num flowzão Muito foda aí na música E ele já começou falando aqui Tô passeando nesse beat Igualzinho a minha mão Passeando no corpo dela Ok Eu já cansei de avisar Quero todo mundo bem Joga pro alto a sua garrafa Deixa que o combo tá pago Pode encostar também Aqui ele fez um esquema Muito legal Que ele veio pausando Mas deu todo um swing Bom pra música Sabe a forma que ele veio Cantando Que ele fala Quer weed? Me chama Só que ele fala Quer weed? Me chama Nananananana Aí ele fala Quer drink? Me chama Quer suíte? Me chama Chama, chama Respeito Me chama No problema Me chama Sou o cara que cê ama Ama, ama, ama Eu gostei bastante da produção musical Achei que ela é dançante Mas ela é leve ao mesmo tempo Sabe? Ela é bem assim suave Uma brisa gostosa de ouvir Tem um toque muito bom no fundo Eu não consegui adivinhar o que é Nananananana No fundo fazendo assim Sabe? Tipo tá muito gostosa de ouvir E a arte Eu gostei bastante também Esse negócio de planetas aí Tudo futurístico e tal Né? Essa imagem parece que é colagem Né? Em cima do fundo Que aparece o seu o que? Sei lá Galáxia Toda azul Gostei muito das cores Azul Ver Esse Azul turquesa Roxa Achei que as cores combinaram muito bem E essa ideia né Dos planetas Rima entre rimas Rima entre rimas Nova era O nome do álbum O nome do grupo E os bonequinhos de todos aí De costas Eu gostei bastante Achei que teve bastante carinho Com os detalhes da coisa Sabe?